Olá, seja muito bem-vindo à obra Forte Brasil Forte. Oi Celso. Olá Renata, olá produtor rural. Roubos, furtos, assassinatos. A criminalidade no campo é uma realidade e as ações dos bandidos estão cada vez mais violentas. Por isso, Renata, a CNA mobiliza os produtores e as autoridades para enfrentar essa situação. O Instituto CNA preparou um estudo para contribuir na elaboração urgente de políticas públicas. Você vai ver também o trabalho da CNA para evitar mais prejuízos aos produtores de aves. O setor enfrenta uma crise com a redução nas exportações. Tem ainda os bons resultados para a cafeicultura brasileira com a atuação da assistência técnica e gerencial do Senar. O Brasil é o maior produtor e exportador de café. Nosso produto chega a mais de 130 países. E vamos conhecer um pouco mais do setor da aquicultura. Você sabia que do mel podemos fazer uma série de produtos? Fique conosco. O Agroforte Brasil Forte está apenas começando. Mobilizar os produtores rurais e cobrar políticas públicas para combater a criminalidade no campo. Esse foi o principal objeto do estudo elaborado pelo Instituto CNA, que traz 12 propostas do setor produtivo. O documento foi entregue para o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, e para o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Entre as principais ocorrências, furtos e roubos. Mas, infelizmente, casos mais graves têm se tornado frequentes. O pai de uma produtora rural em Tocantins foi assassinado por bandidos. A reportagem é de Marcos Gesteira. O sonho de infância de viver na zona rural, cercada de paz e tranquilidade, se transformou em um pesadelo para Luciana Alves de Oliveira Gomes. As lembranças do crime bárbaro vivido há dois anos fizeram a jovem mudar a sua rotina e passar a conviver com o medo e a desconfiança. Ela perdeu pai e um tio durante um assalto à fazenda da família, no município de Monte Santo do Tocantins, e até hoje sofre com o trauma provocado pela tragédia. Você perde o seu alicerce, você perde a sua coluna de força, você se vê a família totalmente desorientada, destroçada. E você se vê numa situação de que, e agora, e agora, quem é que vai cuidar, lidar com a fazenda, lidar com as coisas que ele deixou, é desesperador. É desesperador. Você fica sem norte. A bússola que você tinha, não tem mais. Luciana é apenas mais um caso que retrata o grave quadro de insegurança no meio rural brasileiro. Foi para denunciar esse problema e pedir medidas urgentes das autoridades que a CNA divulgou, nesta semana, o estudo sobre a criminalidade no campo. O documento apresenta 12 propostas para o combate e o efetivo enfrentamento da violência que atinge produtores, familiares e trabalhadores rurais. O campo que no passado era que as famílias podiam ir até para a propriedade, que a pessoa tinha na propriedade a segurança de que não seria roubado, não só de animais, de máquinas, de defensivos, de fertilizantes, hoje não existe mais. Hoje o que nós estamos vendo é um verdadeiro saque. Primeiro é ter uma vigilância mais constante da polícia, porque a polícia precisa vigiar mais. A polícia está totalmente desestruturada. Se nas capitais ainda existe alguma estruturação, no campo praticamente, no Brasil como um todo, a estruturação é a menor possível. No documento, a CNA pede ações e programas específicos para a zona rural e projetos de prevenção e controle da criminalidade, além da criação de unidades especializadas de combate às infrações. O documento também pede metas do poder público de redução da violência no campo e um conjunto de leis ao legislativo para redução dos crimes em propriedades rurais. Um setor, quando se organiza, faz um trabalho com mais profundidade sobre o seu problema e traz o trabalho organizado para o poder legislativo e também para o poder executivo, ajuda muito, nos dá uma radiografia mais clara da situação do campo, num tema muito importante, que é o tema da segurança pública, e vai nos ajudar na pauta da Câmara nos próximos meses. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugman, também demonstrou apoio ao pedido feito pela CNA. Após receber o documento elaborado pela entidade, ele anunciou a criação de uma comissão mista entre o Ministério e a Confederação para elaborar um programa voltado para a criminalidade no meio rural. Ainda que seja um levantamento feito pela própria CNA, ele é uma base de discussão para a comissão que vai começar a trabalhar ainda esta semana. De sorte que, juntando com outras informações que nós temos disponíveis aqui, nós queremos formar pelo menos um diagnóstico preliminar para daí instituir um programa de combate à violência no campo. A agroindústria, a agropecuária, o chamado agrobusiness, ele tem um papel extremamente importante para o Brasil em termos de divisas, em termos de emprego, em termos de produtividade, enfim, é essencial para o desenvolvimento brasileiro. E convive com a violência que é inaceitável. Um dos principais desafios para combater a criminalidade no campo é a falta de dados. Muitos produtores, com medo de sofrerem represálias, não registram as ocorrências. Por outro lado, os estados não fazem o levantamento adequado, separando crimes em áreas urbanas de casos ocorridos na zona rural. Sem uma estatística confiável e um diagnóstico preciso, fica muito difícil a gente eleger regiões prioritárias ou ações efetivas para tentar combater isso. Então, a necessidade de um diagnóstico mais apurado, de uma padronização das informações, da padronização das tipificações dos tipos de crimes que estão sendo cometidos no campo, isso num nível, numa ordem federal, para que todos os estados cumpram essa padronização, vai nos dar um retrato mais fiel e vai permitir uma ação mais efetiva para combater esse problema. Para isso, a CNA sugere a criação de uma ouvidoria nacional específica para o campo, com o objetivo de esclarecer dúvidas e fazer críticas e sugestões à atuação dos órgãos envolvidos com segurança pública, nas esferas federal, estadual e municipal. Por enquanto, os produtores que quiserem denunciar casos de violência, podem utilizar o Observatório da Criminalidade no Campo. Basta acessar o site www.cnabrasil.org.br ou enviar mensagens, fotos ou vídeos pelo WhatsApp 6199-834-7773. Todas as informações serão mantidas sob sigilo absoluto. Os produtores da região centro-oeste também podem contar com o apoio do Senar através do programa Negócio Certo Rural. Ao longo das últimas quatro edições, o Agroforte Brasil Forte mostrou como esse projeto tem transformado a vida de pequenos agricultores. Para encerrar a série sobre o NCR, vamos até a cidade de Gameleira de Goiás para conhecer a produção de figos da família Salter. O pequeno produtor rural tem um grande aliado para administrar melhor sua propriedade. É o programa Negócio Certo Rural, o NCR. O curso auxilia o produtor a buscar oportunidades, planejar uma ideia de negócio e verificar sua viabilidade. O Negócio Certo Rural abre a nossa mente mostrando que a gente tem aqui uma empresa rural, inclusive com sucessão familiar. A gente tem que pensar no planejamento, na redução de custos, redução de prejuízos, para se ter um começo, meio, fim e obter lucros, obter resultados com a nossa atividade. A gente fez parte de um grupo de fruticultura, foi mostrada algumas possibilidades. Minha mãe já fazia os doces. A gente já aproveita frutos do Cerrado, todos os frutos do nosso quintal. Então, a ideia era a gente ter o nosso próprio figo para fazer o doce e também para vender para doceiras. Com certeza, a gente carinha o Negócio Certo Rural. É uma oportunidade da gente ver a nossa propriedade e fazer de forma mais profissional tudo o que a gente já faz. O Negócio Certo Rural é um curso de planejamento e administração que contribui para melhorar a vida das famílias que vivem no campo. Uma iniciativa do SENAR e do SEBRAE. O Negócio Certo Rural, NCR, também é oferecido no Ensino à Distância. Para mais informações, acesse o site do SENAR no senar.org.br e saiba como fazer o curso. O setor de aves está atravessando uma crise. A redução das nossas exportações para os principais mercados e as barreiras, como o embargo da União Europeia a 20 frigoríficos, provocaram grandes prejuízos. Outro problema, Celso, é o aumento no custo de produção. Milho e farelo de soja estão mais caros. Também há o excesso de carne no mercado interno. Mas a CNA já está trabalhando para que o produtor rural não seja ainda mais prejudicado. Diversas ações estão sendo tomadas. Negociações com as empresas integradoras, prorrogação de financiamentos bancários e ampliação da oferta de milho. Agora o trabalho é para que os avicultores consigam se manter na atividade. Basta ir ao mercado para constatar que a carne de frango está bem mais barata. O motivo? Há excesso de frango no mercado interno devido à redução das nossas exportações em cerca de 4% para mercados importantes desde o início do ano. A crise que está ocorrendo na avicultura e também na suinocultura hoje, mas principalmente na avicultura, ela está mais relacionada à questão de demanda, de oferta excessiva em relação à demanda que o mercado está tendo, tanto interno quanto externo. A União Europeia tem um impacto nisso, mas nós temos também a questão do mercado interno que não está, digamos assim, reagindo como se esperava, pelo menos por enquanto. João Batista é produtor integrado há 30 anos. A dívida da empresa Bonasa com o João Batista e mais 50 produtores integrados no Distrito Federal chega a 20 milhões de reais. Além dos funcionários demitidos na indústria, há também a preocupação com os trabalhadores rurais que estão com os empregos ameaçados. Isso no curtíssimo prazo nós vamos ter que decidir, né? Se a gente não tiver um sinal positivo e de outra integradora vindo pra Brasília, infelizmente não restará outra opção a não ser demitidos. Infelizmente a situação é triste, vai ficar muito pai de família sem emprego, mas nós não temos outra opção. João Batista criava 80 mil frangos em 4 galpões no Distrito Federal. A última entrega de aves foi há 30 dias. Agora está tudo vazio. Normalmente os intervalos entre lotes variavam de 12 a 15 dias. É um quadro lamentável, mas foi inevitável apesar dos esforços da empresa e dos produtores. Nós tivemos várias reuniões, várias tentativas em salvar a própria empresa integradora, mas não foi possível. Infelizmente ela foi atingida pela crise do setor e não sobreviveu. Outro problema observado mais recente está em função do embargo da União Europeia a 20 frigoríficos brasileiros, que teve início em abril. Além do fechamento de alguns frigoríficos, outras empresas estão anunciando a suspensão temporária das atividades. É o caso da fábrica de perus da BRF em Mineiros, Goiás. Agora dia 4 do 6, as últimas aves, perus no caso, serão abatidas na unidade e existe uma incerteza muito grande, tanto no município quanto para nós produtores, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Porque Mineiros hoje possui uma população de 65 mil habitantes e um terço dessa população vive única e exclusivamente da empresa. Empresa está ligada ao segmento de avicultura no nosso município e esse um terço dessa população vai sofrer. Muitas empresas integradoras optaram por reduzir o alojamento de frango dos seus produtores na tentativa de conseguir equilibrar sua oferta à demanda de mercado. Também em Goiás, a fábrica da BRF em Rio Verde reduziu os abates em 30% no período de 3 meses. Hoje para o produtor ele vai ter um intervalo entre lotes aumentado. Então, por exemplo, uma pessoa que tinha 20 dias de intervalo vai passar a ter 30 ou 35 e esse período ele não vai estar produzindo. Todos os produtores vão passar por esse período e aí essa produção vai ser diminuída para ele durante o ano. A CNA busca saídas para que o produtor não seja prejudicado. Vai levar o assunto para o novo Conselho Administrativo da BRF, a fim de que seja dada a garantia de pagamento para cobrir os custos fixos e os financiamentos bancários. E assim evitar demissões no setor ou a saída de produtores da atividade. A CNA também vai acionar o Fórum Nacional de Integração, Fone Agro, composto por produtores integrados e indústrias. O objetivo é delimitar até onde o produtor integrado deve correr riscos de mercado e sofrer com os reflexos de crises como esta. Infelizmente, em algumas situações, quando ocorre o fechamento da planta, são rescisões contratuais que muitas vezes vão ter que ser feitas e que tem que ser negociadas dentro das cadeques. Para que, pelo menos, o produtor garanta o pagamento dos financiamentos, quando o produtor tiver alguma dívida no banco, porque ele tomou aquela dívida para manter aquela atividade exclusivamente para aquele frigorífico. Agora, a nossa preocupação maior também é com relação às paradas temporárias. As férias coletivas, eventualmente a redução de abate temporário em função da crise, porque isso aí depois vai ser retomado. Naturalmente, a gente entende que a avicultura, a sinocultura do Brasil são muito fortes, estão inseridas no mercado internacional. O Brasil é protagonista nesse mercado. Então, ele vai superar essa crise mais cedo ou mais tarde. E nessa superação da crise, esses produtores, obviamente, vão ser demandados novamente. Então, a nossa preocupação é com relação a esse momento, onde nós temos uma crise e que muitos produtores poderão ficar parados, ociosos, sem poder trabalhar, sem poder ter renda. E essa renda tem que ser garantida, porque mais cedo ou mais tarde vai se retomar essa atividade e o produtor vai ser demandado novamente. A lei de integração está completando dois anos. A partir dela, estão surgindo as CADECs, Comissões de Acompanhamento, Desenvolvimento e Conciliação da Integração, onde produtores integrados e empresas integradoras se reúnem nas federações de agricultura e pecuária dos estados ou nos sindicatos e debatem os diversos assuntos de interesse do setor, como, por exemplo, a formação de preço a ser pago aos produtores integrados. A CNA também oferece consultoria gratuita para avaliar se o contrato do produtor integrado já está com as novas regras da legislação. No site da Confederação, ainda é possível ter todos os detalhes sobre a criação e organização das CADECs, além de notícias do setor. E logo depois do intervalo, o trabalho da assistência técnica e gerencial do SENAR para que o Brasil continue sendo referência na produção e exportação de café. E vamos conhecer ainda o setor do mel e a importância dos produtos artesanais e tradicionais do agro. Voltamos já!